Salve, salve galera do bem, tudo bom com vocês? Nosso planeta Terra é simplesmente espetacular e os animais que nele vivem estão sempre nos surpreendendo com fenômenos incomuns e muitas vezes assustadores. Alguns fenômenos que você vai ver em nossa lista podem até parecer lendas urbanas, mas todos eles realmente aconteceram na Terra e deixaram cientistas malucos. Afinal, muitos não têm uma explicação lógica. Então, sente-se e se acomode para ver os fenômenos animais mais estranhos que já aconteceram em nosso planeta. Mas, antes de começarmos, já convidamos você, que está chegando agora no canal e ainda não é inscrito, a se inscrever e não esqueça de ativar as notificações para não perder nenhum vídeo futuro. E claro, se gostar do que assistir, arrebenta aí este botão de like. Vamos nessa! A migração de caranguejos Este incrível fenômeno, muitos de vocês pelo menos já ouviram falar. A Ilha do Natal é uma ilha relativamente pequena, de origem vulcânica banhada pelo Oceano Índico e pertencente à Austrália. Este nome foi dado à ilha pelo fato de ser descoberta pelos ingleses no dia de Natal em 1643. Mas como este pequeno pedaço de terra conseguiu atrair a atenção do resto do mundo? A principal atração da ilha é a migração anual dos caranguejos vermelhos. E se você acha que isto é muito chato para entrar em nossa lista de fenômenos incríveis, provavelmente é porque não sabe a proporção deste fenômeno. No começo da estação chuvosa, em outubro ou novembro, mais de 50 milhões de caranguejos vermelhos adultos começam, de repente, a migrarem da floresta para o oceano. Isto acontece geralmente em todo o território da ilha. Está entendendo o que estou dizendo? Milhares de caranguejos que literalmente estão em todos os lugares. Existem tantos que às vezes não se pode nem ver o chão por baixo da maré de caranguejos vermelhos. É claro, não tem uma data exata para acontecer esta incrível migração. Por isso que se converte em uma espécie de surpresa. Sob as fortes chuvas, os caranguejos vermelhos realizam uma viagem de vários dias, até chegarem na costa do Oceano Índico. Eles colorem tudo em seu caminho, incluindo estradas, casas, restaurantes e praças. E quando os caranguejos estão migrando, a maioria das estradas são bloqueadas. Fotógrafos do mundo todo vão à Ilha do Natal para tirarem fotos espetaculares do fenômeno. O Sol Negro da Dinamarca Em uma parte pantanosa da Dinamarca Ocidental, podemos testemunhar um incrível fenômeno natural no meio da primavera, cerca de uma hora antes do anoitecer. Mais de 100 mil estorninhos voam junto e ocupam áreas enormes no céu. Sendo assim, eles podem até tampar a luz solar, formando uma gigante nuvem negra. Quando vemos isso pela primeira vez, até parece coisa sobrenatural e meio assustadora. A nuvem negra no céu muda o tempo todo de forma, como se estivessem enviando algum sinal, aviso ou solução para algum mistério do universo. Tanto é que as pessoas deram um nome bem estranho para este fenômeno, o Sol Negro. No entanto, especialistas dizem que não existe nenhum mistério, que são apenas estorninhos se encontrando e se comunicando. São aves que migraram do Sul e passam algum tempo no pântano se alimentando. E em relação às mudanças de forma no céu, é quando eles encontram algum predador. Nosso planeta Terra é realmente incrível e nosso Criador fez tudo de maneira perfeita. Chuva de morcegos na Austrália Todo ano, a Austrália sofre com ondas de calor que ultrapassam os 47 graus Celsius. E isso é letal para muitas criaturas, incluindo a infestação massiva dos morcegos, que aconteceu em 2020. Diversas filmagens foram feitas de nuvens negras de morcegos que chegam a escurecer o entardecer. São tantos morcegos que eles chegam a derrubar as árvores das florestas. Do mesmo jeito que estes morcegos chegaram repentinamente, a grande onda de calor da Austrália tratou de cozinhá-los vivos. E na medida que o calor aumentava durante o dia, os morcegos logo morriam e caíam em forma de chuva. Milhares de corpos de morcegos começaram a aparecer por toda a parte, inclusive em zonas residenciais. E os cientistas ficaram muito preocupados com este fenômeno bizarro. Afinal, não podemos negar a quantidade de doenças que estes animais podem transmitir. E milhares de corpos portadores de vírus não é uma coisa boa para os moradores australianos. Além do calor extremo, o grande número de incêndios contribuiu para este fenômeno. Alguns cientistas afirmam que isso pode estar ligado com a inversão dos polos magnéticos na Terra e que então está afetando a ecolocalização dos morcegos. O que você acha? Nuvem de gafanhotos Também em 2020, uma nuvem de gafanhotos se formou no Paraguai e percorreu vários quilômetros na Argentina até chegar à fronteira do Brasil com o Uruguai. Um fenômeno incomum até então. A infestação massiva desses insetos destruiu inúmeras lavouras e pastagens que são a paisagem predominante no trajeto percorrido pelo bando. Eles percorreram 150 quilômetros por dia e isso foi uma verdadeira praga. Foram mais de 40 milhões de gafanhotos por quilômetro quadrado. E o mais impressionante deste fenômeno estranho e bem misterioso é que ao mesmo tempo, houve relatos de nuvens de gafanhotos também no Paquistão, na Arábia Saudita, África e Índia. Os cientistas afirmaram que se tratou de um comportamento bizarro. Afinal, os gafanhotos costumam ser criaturas solitárias. Mas, infelizmente, sua reprodução aumentou exponencialmente sobre certas circunstâncias. E então eles se tornaram insetos gregários, avançando em grandes números, sem uma direção específica. E claro, comendo tudo em seu caminho. O intrigante é que certas circunstâncias ocorreram em vários lugares do planeta ao mesmo tempo. E os motivos da proliferação destes insetos, considerados pragas, continuam incertos. Uma coisa é certa. Muitas coisas estranhas estão acontecendo no mundo. A chuva de pássaros Em uma pequena cidade no Arkansas, Estados Unidos, os moradores estavam apenas fazendo as mesmas coisas que sempre fazem. Quando, de repente, em 2012, a cidade inteira testemunhou algo muito assustador. Começou a chover pássaros, obviamente mortos. Caiu do céu mais de 5 mil pássaros nas primeiras horas do primeiro dia de 2012. E a coisa mais louca sobre este fenômeno é que não foi a primeira vez que isto aconteceu. Foi a segunda. Mas, desde então, não sabemos se houve uma terceira vez. Mas o que será que os moradores pensaram? E os cientistas não conseguiram, até hoje, explicar este fenômeno animal bem bizarro. Peixes encalhados Este fenômeno também aconteceu em um dia de Ano Novo, na Noruega. Milhares de peixes apareceram em um longo trecho da Costa Norte. Foram cerca de 20 toneladas de peixes encalhados. E esta é apenas uma estimativa. Afinal, antes que os funcionários começassem a fazer a limpeza, os peixes simplesmente desapareceram. E ninguém faz ideia do que aconteceu. Uma quantidade tão grande de peixes mortos desaparecer assim por completo? Cardume de Arraias Um enorme cardume de Arraias, falcão. Capturado por um drone em uma praia na Austrália. Estas majestosas criaturas podem ser encontradas próximo ao Caribe e, às vezes, até migram para o Norte em grandes cardumes no fim da primavera. Olhando assim de cima, parece alguma arte de mosaico ou até uma panela cheia de ravioles. O tubarão que brilha no escuro Alguma vez você já viu um tubarão brilhando no escuro? Em 2019, os cientistas finalmente puderam responder esta questão. Este fenômeno bem incomum foi descoberto quando os pesquisadores utilizavam raios especiais para estudar um coral biofluorescente. Então acabaram se deparando com um tubarão iluminado. O segredo não é que os tubarões foram geneticamente modificados pela ciência, não. Mas o fato é que eles haviam absorvido a luz do oceano e emitiram a luz verde para impedirem que bactérias cresçam em sua pele. Árvores encasuladas Em 2010, as chuvas constantes inundaram cidades e vilas do Paquistão em menos de uma semana, devastando então completamente as áreas afetadas. Um efeito inesperado em todas as inundações foram que os paquitaneses viram milhões de aranhas escalando árvores para escapar das enchentes. E por causa da escala das inundações e do fato da água ter levado muito tempo para retroceder, muitas árvores ficaram encasuladas com teias de aranha. As aranhas construíram enormes teias nas árvores, transformando-as em casulos fantasmagóricos. E tal fenômeno nunca foi visto antes. A chuva de cobras Este evento super incomum e bizarro aconteceu em janeiro de 1877, em Memphis, no sudoeste do Tennessee. Os moradores ficaram horrorizados quando perceberam que algo estranho caía do céu juntamente com a chuva forte. Realmente, os guarda-chuvas não ajudaram muito contra milhares de cobras que estavam caindo do céu e a maioria delas muito vivas. Investigando um fenômeno, uma revista científica americana afirmou que não sabiam como poderia existir tantas cobras por metro quadrado. E sugeriram que provavelmente foram carregadas por um furacão e ficaram flutuando na atmosfera. Imagine estar naquela cidade, naquele dia, e ter aquelas cobras literalmente chovendo em cima de você. O que você faria? Nos corte aí embaixo nos comentários. E por hoje é só. Esperamos que tenha gostado do vídeo. Até a próxima. E um forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.